A Cross Guild é uma organização poderosa liderada por três ex-membros dos Sete Senhores da Guerra do Mar, ou Chichibukais. Buggy, Draculi Mihawk e Crocodile, com Buggy agora sendo um dos quatro imperadores e reconhecido como o líder dessa guilda. O grupo foi formado logo após o fim da reverie, quando o sistema de Chichibukais foi dissolvido. E Buggy e Mihawk se tornaram criminosos procurados novamente e agora com uma afronta direta ao mundo. Recompensas pelas cabeças de marinheiros estão sendo emitidas. A questão é como isto funciona, qual o valor de lendas da marinha como os Almirantes, ou mesmo lendas do passado como Garp e Sengoku. Quero saber tudo sobre as maiores recompensas do lado oposto à pirataria. E a volta de lendas para os mares de One Piece, então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, eu te vejo trazendo um vídeo muito legal. Vamos falar aqui da guilda cruzada de Buggy, como funcionam essas recompensas. Qual o valor o Almirante, pode ter o Almirante de Frota como Akainu, ou mesmo lendas como Garp e Sengoku. Porém tem uma coisa muito mais legal do que isso com a adição da guilda cruzada de Buggy. Que é a volta de algo que foi completamente esquecido, uma coisa muito legal da série. Que eu tenho certeza que você se pergunta até hoje o que aconteceu, os Caçadores de Recompensa. Sim, eles estão voltando para a série. Então assiste até o final porque está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritão que já é da pior geração. Dispara o like, senão vai ter uma recompensa colocada pelo Buggy também. E agora sim, vamos falar tudo sobre a Guilty Cross. A guilda cruzada de Buggy, palhaça estrela. Então vamos lá galera, Buggy foi nomeado como um dos novos quatro imperadores do mar. Na mesma época em que a Cross Guild acabou sendo criada. O Lao até observou que ganhar seguidores do calibre de Mihawk e Sir Crocodile certamente justificava o seu título de Yonko. A Cross Guild atualmente está virando um mundo de cabeça para baixo. Principalmente o mundo que carrega a justiça escrita em suas costas. Usando seu poder de batalha, infâmia e influência política. Eles estão emitindo recompensas diretas aos fuzileiros navais, os marinheiros. Uma iniciativa que parece estar funcionando conforme indicado pelos jornais. E como resultado dessas recompensas, os fuzileiros navais agora precisam se preocupar até mesmo com ataques. Não apenas de piratas, mas também de civis e claro, caçadores de recompensa. Sim, os caçadores de recompensa estão voltando a trama de One Piece. E isto é muito legal. Caçadores de recompensa são de fato um dos conceitos da história mais antigos. E que meio que se perderam na grande escala das coisas. O de maior renome, sem dúvidas, foi Zoro. Os de mais destaque foram os membros da Baroque Works. E o último caçador de recompensa com certa relevância foi Jean Angu lá em Dress Rosa. Eu realmente espero que a Itiruza traga de volta essa facção de caçadores de recompensa. O que pode se tornar até mesmo um gatilho, quem sabe, para trazer lendas de volta aos mares. Como uma espécie de chamado para a aventura dos velhos piratas aposentados ou escondidos. Isso inclui até mesmo remanescentes dos piratas Roger. Mas, para você entender a Cross Guild, é preciso entender o que é um caçador de recompensa. Como eles agem. E o mais importante, porque eles se tornaram irrelevantes não aparecendo mais na trama com alguma figura poderosa sendo seu representante. Vamos lá. Caçadores de recompensa operam de forma totalmente independente. Ou seja, não são afiliados a piratas nem ao governo mundial. Eles trabalham fora da lei para capturar criminosos. E é uma prática comum capturar sempre os criminosos vivos ao invés de matá-los. Igaran, capitão de Arabasta, até afirmou que eles poderiam perder até 30% da recompensa caso matassem o seu alvo. Enquanto a maioria dos caçadores de recompensa sempre opera por dinheiro. Temos algumas exceções que buscam fama. Que resulta de derrotar piratas infames. Como o próprio Jean Angu lá em Dress Rosa. Eles agem em grande parte do tempo sozinhos. Porque se você tiver um grupo, você automaticamente tem uma tripulação. E acaba rotulado como um pirata. Esse exemplo é bem mostrado no início da série. Com Johnny, Zoro e Yosaku. Onde eles são amigos, companheiros. Mas agem cada um em seu próprio campo. Ah, e para efeitos de curiosidade. O que aconteceu com Johnny e Yosaku? Eles se aposentaram dessa vida de caçadores. E agora são pescadores. Sim, e como o passar do tempo e a escala de força aumentando a níveis quase divinos. Os caçadores de recompensa ficaram irrelevantes na trama. Porque no novo mundo, onde estão as maiores recompensas. Esse lugar engloba territórios dos Yonkous. Então ou o caçador de recompensa acaba entrando para uma tripulação pirata. E com isso, abandona o cargo de caçador. Ou ele continua do lado do paraíso da grande rota. Já com essa guilda cruzada, essas figuras podem se tornar relevantes novamente. Porque é uma guilda. Uma guilda, galera. É um grupo formado por pessoas que se juntam para conquistar um objetivo em comum. Muito diferente do funcionamento de uma tripulação pirata comum com suas hierarquias e profissões. A Cross Guild permite que caçadores continuem caçadores. Escolhendo as suas recompensas. Mas também tenham todas as regalias de alianças e proteção que um Yonkou pode oferecer atuando no novo mundo. E qual a sacada da Cross Guild agora? Outras organizações, além do governo mundial, podem sim oferecer recompensas pelas cabeças das pessoas. Isso até mesmo já foi mostrado dentro da série do One Piece. Don Quixote do Flamingo utilizou o seu status de Rei de Dressrosa para colocar um sistema de recompensa estelar nos piratas do Chapéu de Palha. E os seus aliados, quando suas ações contra ele acabaram sendo trazidas à tona. Atraindo o povo de Dressrosa para capturá-los e trazê-los para a do Flamingo. Nas recompensas que Doff acabou colocando, cada estrela nessa recompensa valia 100 milhões de Buries. Ou seja, alguém com 3 estrelas valia 300 milhões de recompensa. E agora, vimos que o Bug usa o mesmo sistema estelar com uma pequena diferença. Temos uma adição, uma coroa também pode ser visto. E esta coroa é certamente um valor maior. Algo que se alcança talvez quando o número de estrelas é muito alto. Pode ser que 5 estrelas deem uma coroa, ou mesmo 10 estrelas se tornem uma coroa. Eu creio que o Bug usa o mesmo valor pago até pelo Dofflamingo. 100 milhões por estrela. Então alguém com uma coroa na sua recompensa pode potencialmente ser um marinheiro. Que tem uma recompensa entre 500 milhões até 1 bilhão. O nome de Bug, o Palhaça Estrela, não foi colocado por acaso. Agora, uma coisa que eu tenho quase certeza é que o Bug não teve todas as ideias das recompensas dos Fuzileiros Navais aqui. Eu apostaria que isto veio diretamente de Sir Crocodile. Que como líder dos Baroque Works, já tinha experiência com caçadores de recompensa. Ele só precisava de alguém com capital suficiente. Tanto dinheiro quanto reputação para conseguir montar o sistema estelar. Então ele se aproximou do Bug, ou até mesmo quem sabe salvou ele e o seu serviço de entrega primeiro daquele ataque marítimo. E Mihawk mais tarde acabou se juntando a ele depois de ouvir rumores sobre essas recompensas dadas aos marinheiros. E você deve se perguntar agora, como Bug, o Palhaça Estrela, tem tanto dinheiro assim para dar essas recompensas? Podemos supor que isto custaria bilhões e bilhões. Mesmo o governo mundial, que tem uma quantidade de dinheiro quase que infinito, vindo dos impostos pagos pelos reinos, gera essa dúvida em alguns. Como então um pirata tem tanto dinheiro? Aqui entra a genialidade das startups, Bug. Bug não colocou nenhuma recompensa. Ele está simplesmente nomeando os preços de diferentes cabeças de marinheiros. A Cross Guild de Bug não é como o governo mundial que paga para se livrar dos marinheiros. A Cross Guild do Bug é aquela que você paga para eles se livrarem das pessoas. O fato da organização do Bug ser chamado de guilda, implica que você pode colocar missões. Como você costuma fazer com guildas presentes em jogos. Para quem joga sabe do que eu estou falando. Neste momento, em todo o mar pode haver toneladas de fuzileiros navais que estão causando problemas a piratas específicos. Esses piratas podem não ser fortes o suficiente para conseguir cuidar deles sozinhos. Os marinheiros tem navios de guerra e tem reforços atrás dele. Assumir uma ilha com tesouros a exemplo, pode ser incrivelmente difícil se houver, digamos, um vice-almirante patrulhando esse lugar regularmente. Fuzileiros navais no caminho de outros piratas acaba sendo uma vantagem que todos os piratas compartilham. Enfraquecer seu domínio não serviria praticamente para nenhum propósito. E é por isso que faz muito mais sentido nesse ponto conduzir a guilda como um negócio de sucesso. Não é como se o Bug tivesse uma empatia esmagadora por todos os seus companheiros de pirataria e quisesse ajudar todo mundo colocando recompensa nas cabeças dos marinheiros. O Bug é extremamente calculista e inteligente quando envolve dinheiro. E ele não faria isso sem motivos. Nesse momento, Bug preencheu uma enorme lacuna do mercado com sua startup. Agora, a tripulação pirata que quiser pegar qualquer tesouro em qualquer ilha pode apenas verificar o preço de recompensa de um vice-almirante, pagá-lo ao cross guild. Então você tem Mihawk ou Crocodile que podem vir cuidar disso e depois disso eles poderão pegar o seu tesouro tranquilamente. Eles se livram do problema e o Bug ainda ganha dinheiro. A cross guild, tendo o espadachim mais forte do mundo como seu cobrador de dívidas, garante que os piratas confiem que a guilda cruzada pode realmente matar todos os oponentes desejados e garantir que ninguém tente traí-los. Há muitas poucas pessoas no mundo do One Piece que, convenhamos, estão dispostas a conscientemente fazer de inimigo um imperador e Mihawk. Fora que os próprios civis agora também começaram a cobiçar essas recompensas junto da volta dos caçadores regulares. Então a maior aposta que tem aqui é que todo membro da cross guild que funciona assim como uma espécie de guilda medieval pode reivindicar recompensas que alguém pagou a guilda para cuidar. Digamos que um pirata tem sim um marinheiro que está caçando eles, então eles vão, pagam uma quantia em dinheiro para a guilda e o Bug acaba emitindo então uma recompensa. Claro que ele deve tirar também a sua porcentagem aí desses valores, quanto mais piratas investirem na reserva de recompensa, maior será o pote do referido marinheiro. E como é um sistema de recompensas estelar com recompensas fixas, quanto mais tempo uma recompensa não for reivindicada, maior a chance do marinheiro subir de classificação. Nesse caso eu diria que o Bug colocou as recompensas iniciais muito por proximidade com ele para proteger a sua própria pele e neste caso as recompensas não são um indicador de força dos marinheiros. Mas sim de coirritantes eles podem ser para a guilda cruzada. A questão que fica é qual valor poderia ser colocado para a cabeça de um almirante ou mesmo do almirante de frota Akainu. Até mesmo lendas e heróis podem acabar entrando na mira de Bug agora. Eu facilmente vejo recompensas que rivalizam com as médias Yonkos para essas maiores figuras da marinha. Almirantes com a média de 2 a 3 bilhões, Akainu no mínimo com 4 bilhões e lendas como Garp e Sengoku tendo uma homenagem se pudermos chamar assim com recompensas próximas de outras lendas da pirataria como Roger e o Barba Branca. De uma coisa é certa, a Cross Guild tem potencial para ser uma das coisas mais legais e interessantes da reta da saga final do One Piece. Trazendo não apenas os caçadores de recompensa de volta, mas também fazendo a marinha ganhar destaque em batalhas únicas. E é isso, muito legal né galera? Eu espero que o Oda aí ele traga esse conceito dos caçadores de recompensa. O Mihawk já pode acabar se tornando um, seria bem legal né? O Zoro e o Mihawk e dois caçadores de recompensa se enfrentando no final. Eu acho que funciona dessa forma a guilda. Alguém vai lá e fala, ó, quero que você caça esse aqui e o Bug vai e emite a recompensa. E ele acabou fazendo essa startup de sucesso. Quais as recompensas dos marinheiros, dos almirantes, do almirante de frota e de lendas como o Sengoku e o Garp? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa depois fazendo até um vídeo depois somente de recompensas aí. Beleza? É isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistir, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho